Música Quem aqui nunca pensou em apagar sua luz Não atire mais pedra, agradeça e peça Pra nunca pensar É um ano fraquejado ou pesto a cruz Por isso não escute qualquer coisa de qualquer um Que te faça chorar Nem sempre é docezinhos Ou fácil viver Mas com certeza sem você aqui Alguém irá sofrer É o seu pé que pisa as pedras No espinho o seu dedo irá furar Só você sente onde dói seu carro Onde o sapato aperta O outro de outro jeito Também está a lutar Então muito cuidado com o que vai falar Com o seu jogador Nem sempre é docezinhos Nem sempre é docezinhos Ou fácil viver Mas com certeza sem você aqui Alguém irá sofrer Nem sempre é docezinhos 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 Então não vai fazer